Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, sou educador de teatro das fábricas de cultura, mais especificamente da fábrica de cultura de Sapopemba, região de São Mateus, da zona leste de São Paulo. Compra minha roupa, compra minha capinha de celular, compra minha caixinha de guache, compra meu copo térmico... Calma, 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 calma! Não tô aqui pra te vender nada, não. Não, 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 não. Estou aqui pra falar de um tema que está presente no nosso dia a dia de diferentes formas e em todos os lugares, que é a publicidade. E para isso, vamos usar 30 fatos sobre o papel que o ator pode desempenhar nessa área e principalmente sobre o que venha a ser mais ou menos publicidade. Então, com vocês, 30 fatos sobre o papel do ator na publicidade. Segundo o dicionário, publicidade é a divulgação de uma marca ou um produto através de um veículo de comunicação, que pode ser internet, televisão, rádio, entre outros, cujo objetivo é convencer alguém a comprar. A palavra publicidade tem origem no latim publicus, que se refere a tornar público. A publicidade brasileira é bastante famosa no mundo e ganhou diversos prêmios muito importantes. O ator pode trabalhar em diversos meios de comunicação, por exemplo, teatro, televisão, cinema, dublagem, dentre muitos outros espaços, incluindo a publicidade. A profissão de ator foi reconhecida e regulamentada no ano de 1978. Para ser reconhecido como um ator profissional, você deve fazer um curso de formação que pode ser de nível técnico ou superior. Após fazer o curso, o ator profissional tira um registro na Delegacia Regional do Trabalho, o famoso DRT, que vai ficar registrado na sua carteira de trabalho. Nós, atores, temos um sindicato chamado SATED, que é uma sigla que significa Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversão e cada estado tem uma sede. A campanha publicitária é contratada por uma empresa que quer vender ou promover o seu produto e quem planeja, organiza, produz e veicula a campanha são as agências de publicidade. O ator não pode simplesmente chegar numa agência e dizer quer vender alguma coisa, me contrata? Não, né? Existem as chamadas agências de atores que vão te cadastrar num sistema e te ligam quando aparecem algum job, que significa trabalho, que tenha a ver com o seu perfil. Chamamos de perfil o padrão no qual você se encaixa e que tenha relação direta com a ideia central de uma campanha publicitária. Olha, gente, infelizmente esse é um assunto bastante polêmico, pois em nome desse tal de perfil, muitos preconceitos sociais de toda ordem acabam sendo praticados. O ator, para se cadastrar numa agência, precisa fazer fotos em estúdio, que muito se diferem das fotos, por exemplo, de modelos ou outros. Enquanto modelos profissionais fazem suas fotos de trabalho de corpo inteiro, geralmente dentro do estúdio e fora também, pode ser na rua, pode ser no jardim, na casa, na fazenda, numa cerquinha de sapé, enfim. O objetivo da moda é vender as roupas, então é muito diferente do trabalho do ator nas fotos. O ator faz suas fotos para publicidade, geralmente dentro dos estúdios, só pegando o meio corpo assim para cima, né? E a ideia é de que fotografe personagens que poderão compor uma campanha publicitária. Por exemplo, o médico, a gerente de banco, o adolescente descolado, e etc, etc. Para que o ator seja escolhido para fazer uma campanha publicitária, é necessário que ele faça um teste de câmera. E se o ator tiver a sua DRT, ou seja, ser um ator profissional, ele tem direito ao que chamamos de cacheteste, que é uma ajuda de custo por você ter saído de sua casa, muitas vezes às 5 da manhã, morrendo de sono, para ir lá registrar sua imagem e cá para nós, minha gente, nossa imagem tem muito valor, não tem não? Além das fotos de estúdio, o ator também faz o que conhecemos como videobook, que nada mais é do que um conjunto de trabalhos em publicidade, cinema, TV, série, enfim, tudo o que você tiver feito em vídeo. E deixamos esse videobook nas agências dos atores, para que eles mandem sua imagem para a empresa que quer vender o seu produto e verificar se você tem o perfil para o trabalho. Olha, de novo falando em perfil, gente, isso é muito polêmico, porque, enfim, o que é um perfil, né? Existem agências de atores muito sérias e muitas outras que não são, assim, muito sérias. Na verdade, são pura falcatrua. Tem agências que só querem vender book de fotos ou de vídeos que jamais no Brasil vão te chamar para fazer algum trabalho. Gente, isso é verdade. E verdade tem que ser dita. Aí vocês me perguntam, o que fazer para saber se uma agência de atores é séria ou não? Ué, pesquise, né, gente? Apenas que... você conhece mesmo. Quando o ator chega na agência para fazer o teste, ele preenche uma ficha de autorização de uso de imagem e vai colocar também nesta ficha algumas informações, como altura, peso, número de roupa que usa e etc. Antes de gravar, geralmente ele recebe um texto para ser decorado que geralmente é algum trechinho da campanha que estão produzindo ou é apenas para testar sua relação com a câmera mesmo. Você fala direto para a câmera, o diretor fica lá te dando alguns toques e é isso. Nos testes de vídeo, geralmente o ator contracena somente com a câmera, é, com a câmera mesmo, e sempre sozinho, sem nenhum cenário ou informação. No máximo, às vezes, ele segura na mão alguma coisa que lembre o produto que a empresa está vendendo. Mas muitas vezes também, nem o ator, nem o diretor pode saber que produto é que ele vai vender. Isso vai depender do que a empresa quer, enfim, é uma coisa bem complexa. Depois de gravar a sua cena ou fazer o seu registro em vídeo, você, claro, pega o seu cacheteste todo feliz e contente. Que geralmente, bom, na minha época era R$80, não sei se hoje em dia está um pouco diferente, mas é realmente isso. Aí você pensa, nossa, R$80 só para ir lá fazer um registro de vídeo? É, gente, lembre-se que às vezes, R$80 não dá para muita coisa, não. Tem o transporte que você vai custear e tem todo o seu tempo de trabalho que você está destinando a fazer aquilo. Então, não, gente, R$80 não é muito dinheiro, não, é pouco. Na verdade, deveria ser muito mais. Depois de gravar a cena ou o registro em vídeo, você vai para a sua casa e roer as unhas, morrendo de ansiedade, esperando a ligação da agência dizendo que você foi editado. Ser editado significa que o seu teste chamou a atenção do diretor, do comercial, ou foi enviado para o cliente assistir. Olha, obviamente que o seu vídeo vai junto com outros cinco vídeos no mínimo, mas já é uma chance. E aí você roe as unhas da outra mão esperando ser aprovado. Se você foi aprovado no comercial, uhul, maravilha, motivo para comemoração, vai pagar o aluguel, né? Você assina um contrato que geralmente tem um período de duração específico, mais ou menos seis meses a um ano. E geralmente no contrato está lá escrito que durante o período de vigência dele, você não poderá fazer um comercial, uma campanha de marcas ou produtos similares ao que você acabou de fazer. É claro, né, gente? A gravação de um comercial geralmente demora mais de um dia para gravar. Às vezes demora mais de uma semana, dependendo do trabalho que você pega, né? Ou seja, são horas e horas fritando seu cérebro embaixo de refletores quentes, passando muito calor, errando texto, repetindo a mesma cena milhões de vezes e por aí vai. Os comerciais são veiculados em redes de televisão nacionalmente ou apenas no local onde a empresa está instalada. Muitas vezes ele só vai passar mesmo dentro da própria empresa, para os funcionários, por exemplo, né? Para dar alguma mensagem, para fazer algum treinamento e etc. O ator tem várias opções de atuação na publicidade que não precisa ser somente o vídeo. Tem internet, rádio, né? Televisão, jornal, foto e vários lugares. Na época em que eu batalhava nesse mercado de publicidade, pagava-se muito bem. Nossa, alguns cachês poderiam chegar a 15 mil, 20 mil e aí você diz, né? Nossa, quanto dinheiro, quanta bufunfa! Bom, mas na verdade, gente, tirando imposto, taxa, taxa de agenciamento e outras milhões de coisas que eles descontam, o que acaba chegando para você é muito menos do que isso. Então, muita calma nessa hora. E afinal de contas, também hoje em dia a publicidade, ela mudou bastante, né? Bom, galera, é isso. Tentei trazer aqui mais ou menos 30 fatos para vocês sobre o papel do ator na publicidade, mas obviamente não são somente 30 fatos. Tem muitos outros detalhes que você aí na sua casa pode pesquisar se você pretende ser ator algum dia ou mesmo se você é influencer, enfim, do que nós falamos que a publicidade tem mudado bastante o seu modus operandi. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. e tchau! Tchau.